Fala galera, tudo bem com vocês? Tô gravando mais um vídeo Dessa vez De Super Cat Bros E não me engana, tá? Porque eu peguei tudo Porque eu gravei o vídeo Enviei Galera, eu gravei o vídeo, enviei e deu erro Por isso, agora Tô gravando tanto Tô com raiva, galera Tô com raiva e aparece anúncio Antes não tava aparecendo anúncio Que ódio A galera tava gravando o vídeo E eu ia postar, travou o vídeo Quando eu ia enviar de novo O vídeo sumiu Quando eu ia enviar, o vídeo sumiu O vídeo não tava aparecendo Então não liguei não, tá galera Porque Eu peguei todos os negócios Então vamos lá, vamos lá Vamos tentar achar outro negócio Se não me engano ele tava aqui Achei Esse Bora Tá aí Ainda peguei outra moeda Vamos galera Bora que bora Gravar esse vídeo Então mano, já deixa o like aí Se inscreve pra ajudar a nós Isso aqui vai ser uma série Pera Deixa eu subir Deixa eu pegar todas as moedas Não deu Toma 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 Boa Não Também não era pra ir tão rápido Né Pera Pula 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 Boa Boa Falei o gato de bosta Pula Mal gato Meu Deus do céu Nossa, aqui é muito difícil essa parte Deus me livre Olha isso, esse gato não quer Ele não quer grudar Tá vendo, galera? Ele não quer grudar Boa Tá vendo, galera? Tá vendo? Pula Não, não cai, pelo amor de Deus Aqui só tinha um, né, galera? É E no outro vídeo tentando procurar O outro negócio Bom, galera, bora pro próximo Vila Dourico Vamos lá Bem-vindo, tá? Peguei as moedas grátis Por favor, pega essas 50 moedas grátis Não, ainda não Bem-vindo à loja Não Não vou comprar nada aqui Como que eu vou pegar aquele negócio? Vamos fazer isso aqui, ó Não deu Tá bom Meu Deus Vai, pula Pula, gato Pula Dá aquele pulo no céu Não Não quer dar, galera Eu tenho que pegar aquele negócio Eu não vou conseguir pegar nada Sério? 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 Sério que eu não vou conseguir pegar nada? Boa Não Nossa, galera Aprendeu uma coisa Calma aí Calma aí Não deu Não vai dar pra pegar Ah, mano Não vou pegar nada aqui Não quer nada Tá, eu não peguei nada aqui Bora Boa Acho que isso aqui é o chefe Ai Que anúncio chato Pra variar Ai Ah, você tá zoando Ah, jogo Você tá Você tá de sacanagem Ah, não Jogo Ah, não 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 Onde que eu pego essa chave? Mano Onde que eu pego essa chave? Tem essa chave aqui pra comprar? Então eu quero encontrar uma chave aqui Não deu Você tem chave? Não Deixa eu olhar aqui Você não tem chave? Acho que a gente tem que subir ali, galera Não Agora eu sei, né? Aham Não Não Tá Ah Eu vou cagar Pula Agora eu sei, né? Pula Pula, mano Oxi A carreira Pula Pula Como que Como que ele vai? Ah, eu tive uma ideia Boa Não deu Não deu certo Essa minha ideia Mas a chave tá lá Subi, subi, subi Subi Boa Ai, meu Deus Não deu Galera Calma, calma Calma A gente vai conseguir A gente vai conseguir Não deu Ainda Calma, galera Já volto Galera, voltei Pera Não deu Não dá Não dá Não dá Não tá vendo Tá vendo, galera Pera Eu sou uma bosta Eu vou terminar Esse jogo Se é uma bosta Pegar aquela chave Dá vontade Dá vontade De me quebrar Todo Jogando Esse jogo Galera É muito Difícil Parabéns Viu Quem conseguiu Jogar Quem conseguiu Terminar Esse jogo Ele não pula Mais Desaprendi A pular Esse gato Mano Aqui Eu não sei O que tem que fazer Olha Tá vendo Ele não pula Cara Você tem que ir correndo Não, não, não Não, não Não, não Eu odeio Essa parte Pode ficar bem na ponta Ai, galera Calma Ah, mano Eu tô desistindo, galera Porque não vai Mano Eu não acho que eu vou Desinstalar esse jogo É sério Meu Deus É muito difícil Só os pró Conseguem Tá vendo, mano Mesmo se eu me jogar Só tentar Se você falar Tenta pular Ele não pula Ele não pula Tem problema Esse gato Problema demais Ser aqui Mas, galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado De Super Cat Bros Eu vou fazer a parte 2 Porque Né Porque Vocês querem Né Vocês querem Ver eu morrendo Aqui Então eu vou fazer a parte 2 Se gostou Deixa o like Se inscreve Tchau 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 Tchau